E aí garotinha e garotinha, tudo bem com vocês? Ó, hoje sexta-feira santa, aliás, espero que sua sexta-feira santa tenha sido animal porque a minha foi muito gostosa, comi pra caramba! Mas eu tava aqui trabalhando e falei assim, o que eu poderia fazer pra essa galera hoje? Então veio a ideia de fazer um desafio, aliás um teste, eu quero testar os seus conhecimentos melhor quero testar a sua habilidade de ouvir inglês, então fica comigo até o final desse vídeo que hoje você vai saber o que você precisa fazer pra melhorar o seu inglês. Bora! Muito bem pessoal, aqui quem tá falando é o seu professor Fulvio Porto, professor de inglês há quase 20 anos criador desse canal aqui, então se inscreve no canal pra gente poder aí chegar aos 100 mil inscritos ainda esse ano de 2021. Então hoje vai ser rápido, vai ser algo muito legal pra você que gosta, pra você que tem dúvida pra você que quer saber onde é que você tá, qual é qual o ponto que você tá nos seus estudos. A atividade vai funcionar assim, eu vou colocar um áudio primeiro, sem a legenda, só o áudio pra você ouvir, tá? Não avance, você tem o poder de pausar quando você perceber que começou o próximo áudio, que seria a segunda vez com a legenda você pausa e volta, e escute pelo menos duas vezes depois você vai para o áudio, o mesmo áudio com legenda e aí você sozinho vai começar a perceber qual foi aquela palavrinha ou expressão que eu não entendi e você mesmo vai se autocorrigir e vai tentar perceber quanto de tudo aquilo que foi falado o quanto você aprendeu e vai colocar pra mim aqui nos comentários, tá bom? Então se você conseguir ainda fazer algo muito bom, que é entender o que foi falado e ainda entender as frases e ainda traduzir para o português meu, excelente! Você está aí muito próximo de atingir o intermediário ou já se encontra no intermediário ou então no avançado se você teve dificuldades, entendeu algumas coisas, entendeu a estrutura da frase mas por questões de vocabulário, você não conseguiu entender o contexto aí é uma questão de vocabulário, então provavelmente você se encontra aí no intermediário e a questão de vocabulário realmente vai depender muito daquilo que você tem o costume de assistir ou o costume de ler, enfim e se por algum momento você não entendeu nada ou melhor, quase nada ficou com dúvidas na questão do verbo ou não sabia o que era verbo, o que era adjetivo você precisa aí começar urgente um curso de inglês que por sinal eu vou falar pra vocês no final do vídeo sobre duas coisas sobre o meu ebook, que eu vou dar de presente pra você e sobre o meu curso de inglês Bora lá? Então pega o fone de ouvido, prepara os ouvidos aí e me conta, vai anotando, vai colocando nos comentários aqui tá bom? Bora! First snowfall Today is November 26th It snowed all day today The snow is beautiful The snow finally stopped My sister and I are excited My mom doesn't like the snow My mom has to shovel the driveway My sister and I get to play I put on my hat and mittens My mom puts on my scarf My mom zippers my jacket My sister puts on her hat and mittens My mom puts on her scarf My mom zippers her jacket My sister and I go outside We begin to make a snowman My mom starts to shovel the snow My sister and I make snow angels My sister and I throw snowballs It starts to snow again We go inside for hot chocolate First snowfall Today is November 26th It snowed all day today The snow is beautiful The snow finally stopped My sister and I are excited My mom doesn't like the snow My mom has to shovel the driveway My sister and I get to play I put on my hat and mittens My mom puts on my scarf My mom zippers my jacket My sister puts on her hat and mittens My mom puts on her scarf My mom zippers her jacket My sister and I go outside We begin to make a snowman My mom starts to shovel the snow My sister and I make snow angels My sister and I throw snowballs It starts to snow again We go inside for hot chocolate E aí pessoal, muito difícil? O que vocês acharam? Quero saber aqui qual foi a porcentagem aí que você acertou Que você acredita que você tem entendido Da atividade que eu passei pra vocês hoje Quero saber se vocês gostaram, tá? Se você acredita que precisa melhorar o seu inglês Que você não entendeu muita coisa Que você quer entender o porquê que ele usou uma coisa ali Outra coisa ali Você tem a possibilidade de conhecer o meu curso Inglês Raiz 2.0 É um curso que eu criei pra galera nessa pandemia Um curso bem baratinho, mas que tem conteúdo absurdo Que tira você do completamente básico Você aprende inglês do absoluto zero, tá? E te leva no intermediário por apenas R$197 O link tá aqui embaixo Entra lá e assiste um vídeo que eu preparei pra você E aí se for o caso você vem desse lado aqui E vem se tornar meu aluno E a segunda coisa que eu prometi É o ebook 500+, Que são 500 frases Pronunciadas por americanos Por nativos Pra te ajudar aí Em uma eventual viagem Pra te ajudar aí Numa eventual situação Porque eu tentei ali pegar frases De situação do dia a dia Eu tenho certeza que vai ser muito útil Beleza garotinho? Espero que tenham curtido Um ótimo final de semana aí de Páscoa Um excelente sábado de Aleluia E um excelente domingo de Páscoa Um domingo de Ramos pra vocês Aliás, se você não sabe Como dizer domingo de Páscoa Domingo de Ramos Ou a caça ao ovo de Páscoa Eu fiz um vídeo ontem, tá? Vou deixar aqui no card pra vocês Pra vocês assistirem Tem 10 expressões lá sobre Páscoa É isso Recado dado Fui Pum!